A imprudente vigilância epidemiológica começa hoje, o terceiro levantamento do ano, do índice breto. Essa ação, meu amigo, vai definir a quantidade de mosquito Aedes aegypti que está em desenvolvimento. Rubens Nakato está na vigilância epidemiológica e ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que é feito esse trabalho, Nakato? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Esse trabalho é feito com a visita dos agentes nas casas, assim como aquela busca ativa, né? Eles têm ali as residências que foram sorteadas pra visitar, entrar e vasculhar ali, ver vários objetos pra ver se tem água parada, se tem larvas, enfim. É uma busca bem intensa pra fazer então esse levantamento e, claro, eu tô aqui na vigilância epidemiológica. Quem vai falar com a gente é a Elaine Bertacco. Elaine, por que desse levantamento agora no inverno? Boa tarde. Boa tarde. A Secretaria, ela pactua junto ao Ministério da Saúde quatro avaliações de densidade larvária, sendo essa a terceira, como você disse. Mas em anos anteriores, conforme o histórico epidemiológico, sempre esse índice deu baixo. Mas será que esse ano os casos estão saindo? Será que ele vai dar baixo ainda? Porque é importante que as pessoas, os moradores, eles contribuam, eles permitam a entrada dos agentes nas casas. Então, são mais de 3.760 casas que foram sorteadas. Então, se a sua casa foi sorteada, o que nós precisamos? Que você deixe a gente entrar. Que ele vai estar vistoriando 40 tipos de recipientes dentro da sua casa. Ela é muito importante pra nossa pesquisa, mas é importante pra você também. Porque através dessa pesquisa, nós vamos condensar esses dados pra que a gente possa direcionar as nossas ações de combate ao vetor. E o prazo pra conclusão e pra início, então, dessas ações aí por toda a cidade? São 15 dias pra que nós temos que fazer a parte de campo, depois, como eu disse, condensar esses dados. Então, por favor, receba bem esses agentes, que ele só quer realizar o seu trabalho. Tá certo, Elayne. Obrigado pelas suas informações. Bom, nunca é demais falar que quando o assunto é dengue, né, Casa Grande, todo mundo tem que colaborar, tem que fazer ali o próprio morador, a limpeza no quintal, fazer uma vistoria ali pra ver se não tem água parada. Porque, olha, aqui em Presidente Prudente, nessa epidemia que a gente vive aqui, são cerca de 3 mil casos da doença. Então, todo mundo tem que ficar atento, tem que colaborar, Casa Grande. Exatamente isso. Obrigado pelo recado, Nakato, ao vivo de Prudente. Agradeço também, Elayne, pela participação aqui no nosso SBT Interior.